Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, junto com a Miriane, pra gente poder falar um pouquinho do jogo do Flamengo de daqui a pouquinho contra o Alcas, lá do Equador, partida válida pela primeira rodada da Libertadores da América 2023. É o Mengão, queridão, correndo atrás, começando a correr atrás da glória eterna, pela segunda vez consecutiva, pela quarta vez na nossa história. E esse ano, o interessante é que a final é no Maracanã, é na nossa casa. Por mais que digam que não, que o Maracanã não é a casa do Flamengo, é a casa do Flamengo. Quem dita, quem dá as ordens, quem dita as cartas no Maracanã é o Mengão, queridão. A gente já teve uma final de Libertadores lá, foi Santos e Palmeiras, dessa vez o Mengão, queridão, vai estar lá, né Mirinha? Se Deus quiser, né gente? Boa tarde pra todo mundo. A gente espera, porque é aquele momento que a gente espera. Imagina o Flamengo campeão da Libertadores, dentro do Maracanã, não vai ter espaço. O ingresso vai ser esgotado com um mês antes, né? E não tenho dúvida disso, só pra você ter uma ideia, no dia 13 o Flamengo vai jogar lá no Paraná contra o Maringá, pela Copa do Brasil. Em 20 minutos esgotou todos os ingressos do Mengão, queridão. Bastaram 20 minutos dos ingressos pra eles se esgotarem, acabou. Não tem mais ingressos. A oportunidade, né, do pessoal que mora lá, é Flamengo, e consegui assistir o Flamengo. Então, vai estar lançado. E você sabe, você sabe que eu conheço muitas pessoas do Paraná, trabalhei com muitas delas lá no Rio Grande do Sul, pessoal de Cia pra trabalhar lá, e muitas são rubro-negras. Porque tem esse negócio de atletiba, ah não, eu torço pro atletiba, eu torço pro atlético, eu torço pro Curitiba, eu torço pro Paraná. Muita gente torce pro Mengão, queridão, lá no Paraná, lá no sul do país. Tem Santa Catarina também ali perto, né, que pode ir muita gente. Nos comentários dos vídeos, eu vi muita gente falando que é a oportunidade, né, de estar vendo o Flamengo de pertinho, porque muita gente não tem condições de ficar vindo pro Rio de Janeiro, mora lá, trabalho, né. Aí tem que aproveitar quando o time passa lá. Aí aproveita quando tá lá. Então, tem certeza que o carinho vai ser enorme quando o clube chegar lá. Com certeza. E olha, daqui a pouquinho, às 17 horas, eu e a Miriane vamos estar ao vivo, lá no Verdade Vermelho e Preto, fazendo o pré-jogo de Alcas e Flamengo, essa estreia do Mengão, queridão, na Libertadores da América. Libertadores que começou já com algumas zebras. Eu nem considero o Zebra a vitória do The Strongest pra cima do River Plate. Porque no sorteio, eu falava com vocês que eu só não queria pegar o The Strongest e o Bolívar. Qualquer outra equipe tava de boa pra mim. Só essas duas que eu não queria pegar. Por causa da altitude. 3.600 metros de La Paz. É complicado, é difícil, é impossível você se preparar pra 3.600 metros. Pra você conseguir se adaptar a 3.600 metros, você tem que ir um mês antes e ficar lá, fazer a climatização lá. Aí você vai começar a se adaptar. Mesmo assim, você jamais vai conseguir ficar no mesmo nível de quem mora lá. De quem vive desde pequeno lá. O que me surpreendeu foi essa pecada de 3 gols, né? Porque o River perder ali de 1x0, 2x1, pela altitude, ele explicava. Agora 3, que chinelada que o River Plate tomou lá, né? Já começou mal, né? E aí você viu a internet? A internet já começou a falar que Flamengo e Palmeiras são disparados, os protagonistas, os favoritos dessa Libertadores de novo. Porque se esperava muito do River Plate, que deu uma renovada no elenco, apesar de ter trago velhos nomes conhecidos, como o Nátil Fernandes, manteve o Nicolás de la Cruz, mas deu uma renovada no elenco. Então se esperava um pouco mais do River Plate. Todo mundo falava num favoritismo do River Plate pra essa Libertadores. Bastou uma chinelada. Mas eu acho que ainda tá cedo, né? Eu acho que tá muito cedo. Principalmente no jogo de altitude, eu acho que tá muito cedo você descartar o River Plate, né? Com certeza, nunca se descarta o River Plate. Eu acho que tá bem precoce aí falar que é só Palmeiras e Flamengo. Também acho, até porque a gente precisa ver o que o Palmeiras vai enfrentar hoje, que o Palmeiras enfrenta outro time de La Paz, o Bolívar. De repente a gente tá assustado com um 3x1 do River, e o Palmeiras vai tomar uns 4 lá, né? Palmeiras não tem essas coisas todas não, né, gente? E a altitude é problemática. Acho que tem mais um detalhe. Há possibilidade do Abel Ferreira colocar um time reserva contra o Bolívar hoje, pra dar uma segurada na equipe, porque o Água Benta deu trabalho lá. O Água Benta ganhou do Palmeiras. O Água Benta pode ser campeão paulista esse final de semana. Então, o time... O Abel Braga pode segurar a equipe titular do Palmeiras, pra jogar no final de semana contra o Água Benta. Água Santa, né, amor? Mas Água Santa é o quê? Não é benzida? Então é Água Benta, ó. Vamos colocar o nome deles, Água Santa, coitados. Agora que eles estão ali no destaque, você vai mudar o nome do time? É Água Santa porque foi benzida, então é Água Benta. Mas enfim... O Água Batizada aí, que o Palmeiras teve que tomar, teve que engolir, não desceu redonda. Vai ter problemas com o Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer hoje a 3.600 metros, né, lá em La Paz. E vamos ver o que o Flamengo vai fazer a 2.600 também. Porque o Flamengo, historicamente, tem problemas com a altitude. O Felipe Luiz falou que haviam discussões muito grandes entre ele e o Jorge Jesus, entre o grupo e o Jorge Jesus, pra saber qual era a melhor metodologia pra se jogar na altitude, porque na Europa não tem altitude. Ninguém joga na Europa, não é altitude. Rafinha nunca tinha jogado na altitude. Pablo Mari nunca tinha jogado na altitude. Jorge Jesus nunca tinha jogado na altitude. Felipe Luiz nunca tinha jogado na altitude. Uma penca de jogadores, naquela época, que vieram da Europa, nem sabia o que era jogar na altitude. Mas olha, gente, a Miriane tem algumas informações que ela anotou aqui sobre esse jogo de hoje contra o Alcas, que ela vai passar pra vocês, que eu acho muito interessante. Vai lá, Miriane. Então, gente, a gente pode falar que o time do Alcas é um time fraco, né, porque a gente ainda não viu jogar. Eles estão com cinco jogos na temporada e só tem uma vitória. São duas derrotas, dois empates e uma vitória só. Então, ele é um time fraco. O time é. Agora, o técnico deles, a gente tem que ter atenção, porque é um técnico experiente, tá? É um técnico muito bom. Ele já dirigiu a seleção da Bolívia duas vezes. Já foi técnico por duas oportunidades da seleção. É, da seleção da Bolívia. E ele conquistou, deixa eu ver aqui, gente, o quarto lugar da Copa América com o time da Venezuela. Você imagina, o melhor resultado que a Venezuela já teve numa Copa América foi com esse técnico, foi um quarto lugar. E ele chegou às oitavas, às quartas de finais com o Deportivo Tátira. É Tátira, né? Isso mesmo. Então, é um treinador, assim, que tá acostumado com jogo grande, com competição grande, né? É, ele foi eliminado pelo São Paulo nas quartas de final. Em 2011, ele chegou às quartas de finais com o Deportivo Tátira. Você imagina. Então, assim, o time do Alcas não tem costume de grandes competições. Em 78 anos de história, é a primeira participação deles na Libertadores da América, porque ganharam pela primeira vez no ano passado o Campeonato Equatoriano. Mas o treinador César Farias tem experiência. E os caras contrataram oito jogadores, né? E o diretor de esporte deles, né? O diretor esportivo deles, ele ficou 12 anos no Barcelona. Ele é do Grupo City. Entendi. Então, ele tem uma grande experiência. Eles têm um zagueiro. Eu não esqueci o nome dele, mas no pré-jogo a gente vai trazer tudo com detalhes. Ele é da seleção do Trini e da Tobago. Eles contrataram o Otero. O Otero, a gente sabe que é muito bom na bola parada. Mas o zagueiro do Trini e da Tobago também, eu vou te contar, né? Não, não sei, amor. É da seleção. É da seleção. Eu prefiro o menino sub-14 do Flamengo do que um cara da Trini e da Tobago. Mas é da seleção, amor. É da seleção. O futebol... Trini e da Tobago. A seleção do Trini e da Tobago, o goleiro é marceneiro. No lateral direito é serralheiro. O zagueiro é engenheiro. O outro zagueiro é estudante de medicina. Trini e da Tobago. Não, mas não sei. Assim, destacaram muito isso. Porque tem um zagueiro da seleção do Trini e da Tobago. E assim, o Otero, ele é bom de... A gente sabe que ele é muito bom de chutes fora da área. Só isso. Não. É bola parada. Ele é bom de bola parada. Só isso. Mais nada. Mas assim... Botou a bola pra ele correr, aí vira um ser... Eu não sei. Inanimado pra ele vira um ser que ele não conhece. Na altitude tem efeito a bola? Claro que tem, né? A bola fica muito mais leve no ar efeito. E ali é no escanteio. Tem que ter muito cuidado com os escanteios que o Otero bate. Porque quando ele jogava no Atlético Mineiro, um jogo contra o Cruzeiro, o Atlético venceu de 3 a 1. E foram escanteios que o Otero cobrava que saíram os gols. Então tem que ficar muito atento com o Otero. No ano passado, jogando pelo Fortaleza contra o Flamengo, ele deu trabalho quando ele entrou também com a bola parada. No Corinthians, ele também deu trabalho com a bola parada. Ele é um cara que tem que ficar muito esperto com ele. E foram oito contratações do time que ganhou o Campeonato Equatoriano pro time que vai estrear hoje. Ou seja, os caras se preocuparam em se reforçar. Como eu falei no vídeo de hoje mais cedo no Fla Nação VP, o treinador falou que eles vão ganhar os jogos em casa. Eles querem todos os pontos. Ainda citou Flamengo e Racing. Falou que tem condições de vencer em casa Flamengo e Racing. E eles não vão vir pra segurar resultado. Não vão vir pra jogar atrás. Que eles vão vir pra sair pra cima do Flamengo. Todo mundo fala isso até a hora que o jogo começa, né? Na hora que o jogo começa, a coisa muda de figura. Toma dois, três sustos. Mas a chance deles é vencer o jogo lá. Porque não é um time bom. Assim, tem um técnico bom, mas não é um time bom. Então a chance deles é aproveitar a altitude pra vencer em casa os três jogos, né? São três jogos. São três jogos pra conseguir chegar. Porque fora, eles sabem que eles não têm competência pra ganhar de Flamengo e de Racing. Então eles vão pra cima em casa. É a chance deles, né? Então o Flamengo tem que entrar muito concentrado. Vitor Pereira, por favor, não faça nenhuma gracinha, né amor? Mas não tem nada pra ele fazer não, amor. Olha só. Não vazou a escalação porque o Vitor Pereira, ele tá conversando com os jogadores assim. Ó, Évito Cebolinha. Se você entrar, eu preciso que você jogue assim, 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 assado. Não sei se vai ser você, mas se você entrar vai ser assim. Gabi, vem cá. Se você entrar, eu preciso que você faça isso, isso, isso e isso. Pedro, se for você... Ou seja, nem os jogadores sabem a escalação. A escalação só é dita na pré-eleção. Aí não tem jeito de vazar mais, porque da pré-eleção são minutos até soltar pro delegado da partida e aí todo mundo já fica sabendo. Então ela não vaza. Só que a gente sabe, ele gosta do 3-4-3. Então, provavelmente, a escalação vai ser o Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Guilhermo Varela. Não tem outro lateral direito, é ele ou é Wesley? Guilhermo Varela, Arturo Vidal, Gerson e Ayrton Lucas, Matheus França, Cebolinha e Pedro. A única dúvida que eu tenho é, o Gabriel falou que quer disputar posição com Pedro. Então ele vai ficar no banco, porque ele joga com 3 na frente, né? Então, Matheus França na direita, o Cebolinha na esquerda e o Pedro como ponta lá. Ponta, sim, o ponteiro dos três, né? Centro-avante lá na frente. Então não vai fugir muito disso. A menos que o Gabriel resolva, não, eu quebro o galho e eu jogo ali do ladinho. Ou que o Vitor Pereira resolva desmontar o 3-4-3 e montar o 3-5-2. Que aí o que ele faz? Ele tira o Cebolinha, bota o Matheus França como ponteiro do meio de campo, Arthur Vidal na esquerda, Gerson na direita, Matheus França no meio dos dois mais à frente. E lá na frente, Pedro e Gabigol, como eles jogavam com o Dorival Júnior. Aí acaba todos os problemas que eu tenho visto hoje aí. Ele joga com os três zagueiros, que ele acha que é o que dá sustentabilidade pra ele. Ele joga com dois volantes que se transformam em meias muitas vezes, Vidal e Gerson. Com o Matheus França mais à frente, Pedro e Gabigol enfiados lá no ataque primeiro e segundo atacantes. Ele pode, inclusive, segurar um dos volantes. Ele pode segurar o Gerson, por exemplo, e jogar lá do lado França com Vidal. E manter os dois lá na frente. Ele pode segurar o Vidal, jogar lá do lado França e Gerson. E lá na frente, Pedro e Gabigol. Então, assim, ele só tá no meio de uma polêmica com o Gabriel porque ele quer jogar com velocidade. Porque qual que é o problema desse esquema 3-5-2? É que você passa a ter só os dois laterais como ponto de velocidade. Você perde aquela intensidade do Cebolinha, aquela correria que o Cebolinha coloca. Então, como o Vitor Pereira gosta mais da velocidade, da intensidade do que do toque de bola, o problema do Gabriel tá aí. Porque ele podia muito bem montar um 3-5-2 e aproveitar o Gabriel lá na frente, sacando o Cebolinha. O Cebolinha nunca foi titular mesmo, né? Eu adoraria essa escalação. Pedro e Gabigol. É uma possibilidade. O som de escalação. É uma possibilidade. Até porque, quando o Arrasca voltar, essa posição que eu tô falando num 3-5-2, é uma posição legal pro Arrasca jogar do meio pra esquerda, o Gerson do meio pra direita. E aí, o Thiago Maia voltando, ele vira aquele volante aqui atrás. Pedro e Gabi ali na frente. Ou seja, você não mexe naquela estrutura de dois meias que todo mundo ama e dois atacantes lá na frente. Agora, problema mesmo ele vai ter quando o Bruno Henrique voltar. Aí não dá nem pra gente imaginar o que vai acontecer. Aí ele vai ter muita dor de cabeça. Uma dor de cabeça boa, né, gente? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Pro técnico é pesado, né? A gente fala pra gente. Não. Pro técnico é legal você parar e pensar assim. Pô, eu tenho o Bruno Henrique, eu tenho o Cebolinha, eu tenho o Pedro, eu tenho o Gabriel, eu tenho o Arrascaeta. Porque Arrascaeta, Bruno Henrique e Cebolinha jogam pelo lado esquerdo. É ótimo eu ter isso. Aí na hora de colocar em campo. Aí você coloca um, não coloca outro. Aí o outro já fica meio emburrado. O outro já vira cá. A torcida já tinha. Aí o dia que o Escolhido não for bem, a torcida já chega ali. Porque o outro fez muito bem em 2019. Mas não tá bem agora. Mas tá no banco agora, não sei o que. Então assim, é uma dor de cabeça que nem sempre é tão boa assim. Mas é melhor ter essa do que ter a dor de cabeça de não ter ninguém. De não ter ninguém pra colocar, é verdade. Não, mas eu adoraria essa escalação com o Pedro e o Gabigol lá na frente. Quem sabe ele monta um 3-5-2 hoje, né? Isso é uma surpresa, né? Vai que ele assiste o nosso vídeo, pensa. Ó, não é que teve uma ideia legal. Vitor Pereira, assiste esse vídeo, gente. Manda pro Vitor Pereira esse vídeo pra ele colocar isso aí na cabeça dele. E com o Pedro e o Gabigol, porque eu acho que ia ser tudo. Acho que todo mundo ia... Não sei se faz alegria de todo mundo, porque... Faz. Será? Faz. Ah, não sei. Até, ó, tem muita gente que critica o Gabriel. Fala que ele pode muito bom. Eu fiquei olhando essa semana. Foi botar o Gabriel no banco que todo mundo que critica... E tem um perfil, gente. Tem um perfil no Twitter, tem um perfil no Twitter, que o cara é o maior reclamão de todos. Ele tava falando que o Gabriel tava gordo, que o Gabriel não tava jogando nada, que tinha que vender o Gabriel, aí botou o Gabriel no banco. Como é que pode botar o cara que fez quatro gols em três finais de Libertadores da América? Esse cara não sabe nada... Ou seja, o negócio é reclamar. Reclamar. Tem gente que fala só pra reclamar. Se tira, reclama, se coloca, reclama do mesmo jeito. Tem gente que gosta de ser do contra. Essa é a verdade. Isso, agora vamos guardar um pouquinho pra live, né? É. Senão a gente conta tudo aqui. Você me falou que tinha um recadinho pra dar do negócio, um tal de iBest aí, que você queria conversar com o pessoal? É mesmo, gente. Tem gente aqui concorrendo ao iBest, né? Então bora votar no iBest, porque a gente tá... Precisa passar pra próxima fase, né, amor? Então vota bastante aí, porque a gente precisa... E como é que faz pra votar? É só clicar no link, você vai deixar aqui, né? Sempre. Vai deixar o link aqui pra vocês. Pode votar um voto por dia. Então se você votou hoje, lembra de votar amanhã, por favor, no outro dia também, porque a gente precisa dessa sequência aí, porque a gente tá lá entre os dez, mas a gente precisa se manter. Porque daqui a pouco chega aí, chega gente, chega gente e a gente não consegue se manter lá. Então vota no iBest, Fabrício conseguir passar pra próxima fase. É isso aí, nação. Bom, curte, compartilha e comenta. Não estou convidando, estou intimando vocês pras 17 horas estarem junto comigo e com a Miriane, lá no Verdade Vermelho e Preto, pra gente falar muito sobre a estreia do Flamengo na Libertadores da América. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri